Olá, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Scorsin. Vou fazer uma palestra para esse congresso de literatura católica sobre a Bíblia e a literatura, as relações entre essas duas. Para quem não me conhece, eu já trabalho há alguns anos, já quase uma década, com literatura. Menos tempo, mas de maneira até mais intensa, justamente nessa relação entre a Bíblia e a literatura, ou até para ser mais específico, entre mitologia e literatura. E um dos autores que eu mais me dediquei é o Northrop Frye, que é o qual eu vou me basear muito aqui para conversar com vocês sobre isso, sobre esse tema. A ideia da palestra hoje, ela é, vamos dizer assim, muito mais jogar uma série de sugestões para dialogar com todas as demais palestras que terão nesse congresso. Mais do que eu especificar algum aspecto dessa relação da Bíblia com a literatura e aprofundá-la, especificamente falando. Então, antes de começar, eu queria agradecer o pessoal do congresso, que eu tive a honra de ser convidado. Agradeço pela confiança no trabalho. E também convidar a todos vocês para que assistam tudo o que vai ter desse congresso, que deve ser algo, que é um marco mesmo, tanto no aspecto da literatura como para os católicos, que não costumam se dedicar à literatura como deveriam. E eu espero que a minha palestra hoje seja, inclusive, ajude nesse aspecto, que seja de um incentivo, anime você a conhecer mais da literatura, porque você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua compreensão da própria Bíblia, inclusive. A Bíblia com a literatura, Então, bom, para a gente começar essa conversa, eu queria deixar claro, a partir de dois problemas que a gente tem quando a gente vai tratar de literatura e Bíblia, da relação dessas duas coisas. Eu estou acostumado a falar para um público no qual a Bíblia é vista e tratada apenas como sendo literatura, quando é óbvio que ela é mais do que literatura. Então, eu tenho que ter um enfoque a respeito da Bíblia, que é de uma maneira diferente do que eu vou fazer aqui com vocês, conosco. Porque eu estou pressupondo que a maior parte do público vai ser de católicos, para o qual o ponto de vista, o ponto de partida é exatamente o oposto, no qual a Bíblia tem um valor infinitamente maior do que qualquer literatura, algo central na vida de cada um de nós. E, portanto, a relação dela com a literatura vai ser vista de outra maneira, por outro ponto de vista. Acontece que esses dois pontos de vista carregam alguns problemas e esses problemas podem ser comuns de um lado para o outro. É fácil de visualizar o problema de quem, de boa parte até dos críticos do século XX ou mesmo anteriores, o Northrop Frye, que é um canadense que não é católico, é protestante, chegou a ser pastor da Igreja Nacional do Canadá, coisa que eu não faço a maior ideia do que seja exatamente, mas ele era um desses, então ele não é um católico. Mas ele é um dos poucos que, nesse trabalho sobre a Bíblia e a literatura, ele chamou a atenção para o aspecto central literário, propriamente dito, da Bíblia, mas não para transformar a Bíblia, ou rebaixá-la, vamos dizer assim, apenas ao aspecto literário, que é o que a maior parte dos estudiosos acabam fazendo, porque acabam tratando a Bíblia como um mito como todos os outros, então acabam fazendo um trabalho de mitologia comparada, retirando uma série de aspectos comuns de vários mitos, reunindo esses vários mitos naquilo que é comum e acaba sendo pouca coisa, essencial, e aí você vai ter vários estudiosos, como o famoso da Jornada do Herói, me fugiu o nome do sujeito, o Joseph Campbell, onde você vai pegar uma série de histórias arquetípicas e o cara vai perceber que aquelas histórias se aplicam para um monte de coisa e que boa parte da literatura é uma aplicação dessas estruturas arquetípicas contidas nos mitos. Você vai ter Mirtia e Eliade, você vai ter Fraser, vai ter N estudiosos trabalhando com a mitologia e tratando a Bíblia como mais um desses mitos, no final das contas, que é basicamente um ponto de vista no qual o mito é tratado como tendo uma espécie de autoridade social em um determinado momento da história de certos povos, de certas civilizações, vamos dizer assim, e que depois essa autoridade se perde de alguma maneira e aquilo que é mito originalmente falando se torna então apenas literatura, no sentido que ela não tem autoridade social, mas é uma história da qual vale a pena ser conhecida, que vai trazer uma série de conhecimentos, assim como você lê qualquer literatura. Então, no final das contas, o que esses autores acabam fazendo com a Bíblia é rebaixar a Bíblia, a literatura, e por fazerem isso acabam perdendo aquilo que a Bíblia tem de mais essencial e aquilo que ela é de fato. Essa postura de tratar a Bíblia como literatura, apenas reduzindo ela a isso, não é estranha também para aquele que trata a Bíblia como sendo o centro, vamos dizer assim, de toda a literatura, do ponto de vista católico. É compreensível, a gente consegue compreender essa postura de quem trata a Bíblia assim, quando a gente passa, como católicos, a ver como a gente passa a considerar outros mitos que não sejam a Bíblia. Então, para quem é um católico, um cristão, por assim dizer, a Bíblia é um livro da verdade, traz a palavra de Deus. Todos os outros mitos que também, de certo modo, representam, ou condensam, ou até geraram religiões e civilizações, são tratadas como literatura. São aspectos mitológicos que têm autoridade, etc. Exatamente como o pessoal que não é cristão trata a Bíblia, a gente acaba tratando a mitologia alheia. Então, pega a mitologia greco-romana, pega o mesmo corão dos islâmicos que estão dentro da cosmovisão bíblica também, os Vedas, etc. Todas as outras mitologias acabam se tornando também histórias, não digo histórias da carochinha, mas se tornam ficção, tentativas humanas de chegar até Deus, mas o único mito verdadeiro seria a Bíblia. Então, é perfeitamente possível você compreender como católico essa postura de quem trata a Bíblia, não como sendo a Bíblia, mas como sendo literatura. Porque é assim que a gente trata também a dos outros. E aí começa a vir o problema de nós católicos com relação à própria relação com a Bíblia. Porque como ela tem uma densidade, um valor, uma finalidade muito maior do que a literatura, vamos dizer assim, o nosso risco e o nosso problema é justamente desconsiderar o aspecto literário, que é o que dá forma à Bíblia no final das contas como um todo. E ao desconsiderar esse aspecto literário, partindo direto para um aspecto mais alegórico do que a Bíblia, então, nos diz sobre a vida, de como devemos nos agir, comportar, etc. Ou mesmo um aspecto doutrinário de você tirar uma série de conhecimentos da Bíblia, quando você perde essa base literária ou você passa por ela como se ela fosse menos importante, você acaba também perdendo quase tudo que a Bíblia tem para dar. E boa parte do teu trato com as coisas católicas, com a tradição, etc., é muito provável que vai acabar sendo muito engessado. Tem uma famosa passagem na Bíblia que diz sobre a letra e o espírito. Então, a Bíblia é uma letra e ela precisa estar animada de um certo espírito, porque a letra sem o espírito é morta, não significa nada. Então, um dos riscos que nós temos como católicos ao lidar com a Bíblia, e, de certo modo, encará-la desconsiderando esse aspecto mais literário, é acabar transformando a Bíblia em uma espécie de ídolo. É algo que acaba tornando a própria relação nossa com a Bíblia muito mais distante, muito mais complicada do que deveria ser. A ponto de a gente não se permitir certas perguntas que são naturais de serem feitas quando você começa a ler. Dou um exemplo do Gênesis quando você começa a ler. Tem horas ali que você não... o que isso significa. De repente, estava pairando sobre as águas, tem água embaixo, tem água em cima, tem água no meio, tem água por tudo quanto é lado. E você... De que água ele está falando? Do que é isso? Se isso for em um livro de literatura, você simplesmente vai começar a conversar com esse texto. Você... De onde vem isso tudo? Então, podemos pegar uma outra passagem, que é a do sacrifício de Abraão com Isaac. Quando Deus chega para Abraão do nada e fala assim... Isaac, pega teu filho e mata. Você fala... Ei, como assim? Então, quando você tem uma relação com a Bíblia, que não é uma relação que permita a tua imaginação se fazer essas perguntas, de certo modo, ou até mesmo, entre aspas, de se incomodar com essas coisas, você acaba fechando tudo o que a Bíblia tem para te dar com relação à atenção da existência humana, do drama humano, das dificuldades de você escutar a palavra de Deus e você saber o que é que Deus quer de você nessa vida, para ficar apenas com, assim, Deus mandou, acabou, pronto. Não vou pensar mais a respeito. Então, você pode engessar muito as coisas quando você parte para esse ponto de vista. Na própria história do cristianismo com a Bíblia, a relação com a Bíblia se torna absolutamente central para a gente compreender, inclusive, as divisões que houve dentro do cristianismo. A reforma protestante, na base dela, está a relação dos cristãos com a Bíblia. Então, uma das coisas que os protestantes nos alertam para os católicos é a nossa relação com os santos. Existe um risco evidente de a gente começar a idolatrar homens e mulheres, vamos dizer assim, que não são o Cristo, que não são o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse risco que os católicos têm mais de criar ídolos, os protestantes têm com um único, que é a própria Bíblia, de você transformar a Bíblia num ídolo, propriamente dito, achando que ali está Deus e não a palavra de Deus. E, com isso, também perdendo o aspecto de que a Bíblia também tem uma construção histórica, ou seja, ela também é uma encarnação do verbo divino, digamos assim, porque ela surge num determinado momento da história, ela não existia antes, ela só se consolida mais propriamente ali pelo século IV para a igreja, propriamente dito. E como é que ficavam, então, os primeiros cristãos? Vocês vejam, se demorou mais ou menos uns quatro séculos para a coisa ficar clara, naquela época todo mundo era católico, se demorou quatro séculos, façam uma comparação com a história do Brasil. Nós estamos aqui no século XXI, é como se desde o século XVI até agora a gente não tivesse Bíblia, por exemplo. Quatro séculos, quanta história, quanta confusão, quantas vozes divergentes, quantas autoridades, quantos santos, e isso já está lá no comecinho, porque quando você lê as cartas de São Paulo, quando você vê os atos apóstolos, já tinha treta do São Paulo com Pedro, já tinha que fazer as reuniões, os concílios para saber o que vale, o que não vale, era sempre algo complicado. Então demora muito tempo, seleciona qual livro vale, qual não vale, de todos os relatos que haviam sobre a vida de Jesus, quais vão ficar efetivamente falando, sobrando que a igreja vai dar uma autoridade. Então a tranquilidade que a gente tem hoje de que a Bíblia é a Bíblia, durante quatro séculos pelo menos isso não existia. Mesmo depois, ainda teve vários concílios, até o Conselho de Trento, século XV, XVI, não me lembro exatamente, teve que reafirmar quais eram as listas válidas dos livros. Então, vamos lá, vamos lá.